Então o Fábio fala de uma temática muito importante, que é o cume da serra. Ou seja, o alto da serra, o ponto mais alto das serras, os ídolos que agora neste tempo até leva para lá e tudo. E é disso que vamos falar agora. O cume da serra. Uma Júlia para se ficar calmo. Se precisava. É só mais esta, depois eu amo a música. No cume daquela serra, eu contei uma roseira, o mato no cume cresce, a rosa no concheira. Quando cai a chuva fria, saltinhos no cume caem, aveias no cume entram, ai, os cartos no cume saem. Mas se cai a chuva grossa, água no cume desce, o orvalho no cume brilha, a floresta no cume cresce. Depois que a chuva cessa, algo-me volta à alegria, pois torna-me brilhar de novo. O sol é que no cume havia, e agora que vos pare, todo o no cume expresse. Sentirem lancos no cume saem, as estrelas que no cume aparecem, no cume da terra, ao que me vai, senti agradável prazer, porque respira no cume, lancos no cume, lancos no cume. No cume da terra, eu plantei uma roceira, um mato no concheira, um mato no concheira, rosa no concheira. Aplausos